Atotou a baluaê Na velha mina, naquele monte A baluaê, meu velho pai Na velha mina, naquele monte A baluaê, meu velho pai Ele é curador, ele é rezador Ele é Sampanã, ele vem pra nos guiar Ele é curador, ele é rezador Ele é Sampanã, ele vem pra nos guiar Na velha mina, naquele monte A baluaê, meu velho pai Na velha mina, naquele monte A baluaê, meu velho pai Ele é curador, ele é rezador Ele é Sampanã, ele vem pra nos guiar Ele é curador, ele é rezador Ele é Sampanã, ele vem pra nos guiar Salve o ponto A baluaê, meu velho pai